Eu desacreditei no amor Depois que você vacilou Jogou o nosso amor no lixo E eu não merecia isso Agora pra me apaixonar Eu não presto mais, não me recomendo Se o assunto é me apegar Eu tô comendo Agora é só cachaça sem saudade Agora é só sexo sem amor O eu te amo é só na sacanagem Comigo é só cama e tchau, falou Agora é só cachaça sem saudade Agora é só sexo sem amor O eu te amo é só na sacanagem Comigo é só cama e tchau, falou Eu desacreditei no amor Depois que você vacilou Jogou o nosso amor no lixo E eu não merecia isso Agora pra me apaixonar Eu não presto mais, não me recomendo Se o assunto é me apegar Eu tô comendo Agora é só cachaça sem saudade Agora é só sexo sem amor O eu te amo é só na sacanagem Comigo é só cama e tchau, falou Agora é só cachaça sem saudade Agora é só cachaça sem saudade Agora é só sexo sem amor O eu te amo, o eu te amo É só cama e tchau, falou Comigo é só cachaça sem saudade Agora é só cachaça sem saudade Agora é só sexo sem amor O eu te amo é só na sacanagem Comigo é só cama e tchau, falou E tchau, falou E tchau, falou E tchau, falou E tchau, falou